Fala galera do canal, beleza? Galera, no vídeo de hoje aí, mais um vídeo aí da série aí, erros do Wii U Agora com o erro 7 aí, sem mais delongas, vamos ao nosso Wii U Entendeu? Galera, tá aí na nossa tela Você é um belo dia, ligou o console pra dar aquela jogada Pagar um online, jogar com a galera, jogar sozinho, não sei Você instalou, baixou outros jogos novos também, vai estar lá, vai atualizar alguma coisa Aí você liga lá o console, clica lá no navegador de internet pra fazer o desbloqueio Ou se não, pelo Haxi também, vai dar no mesmo Aí você vai lá, toca lá aqui, e toca aqui no Haxi Esperando dar tudo certo, né? Ligar o console, dar aquela jogada, instalar um jogo novo Não sei, aí cada um passa por uma situação Aí a gente vai, espera, aguarda, e se depara com essa tela Essa tela preta E você, caraca meu, e agora? O que que tá acontecendo? Briquei o console? Não, o que que tá acontecendo? Tem essa falha aí, tá? Isso aí que pode ser, galera? Logo de cara É uma ausência de um arquivo, tá? Ele especifica Quando é um corrompimento, ele dá uma falha Quando é uma ausência dele, ele especifica o que que é No caso aqui, ele foi bem especificado Ele especificou bem, ó Ele falou aqui que tá dentro da pasta U Um arquivo chamado payloader.elf Tá? Então a ausência desse arquivo aqui Traz esse erro aí Beleza Vou desligar aqui o gamepad Desliguei o gamepad O erro continua Tá? Vamos forçar aqui o desligamento do console Tá? Segura aqui o botão Até ele ficar com a luzinha vermelha Beleza Vamos resolver, galera Esse erro aí Como é que a gente faz isso? Vou tirar aqui o cartão Do console Vou plugar ele aqui no No computador Pronto Pluguei Beleza Deixei o ar... Vai ter um link, galera Na descrição do vídeo Esse link tava... O arquivo tava bem aqui Acabei até esquecendo, tá? Vai tá esse link aqui Vai tá com o arquivo lá pra download Você simplesmente vai fazer o download desse arquivo Payloader.ra Vou descompactar ele aqui Botão direito Extrair para Tá? Eu vou abrir a pasta E eu tenho um arquivo aqui Payloader.elf Com 10kbytes Tá bom? Eu vou clicar aqui Eu vou copiar ele Beleza Copiei Vou aqui no meu cartão Tá aqui meu cartão Como lá foi bem específico Ele falou que era Dentro da pasta Wii U E aqui, ó Então aqui eu simplesmente colo aqui O nosso arquivo Payloader.elf Tá? Bem aqui Não em nenhuma pasta Tá? Simplesmente aqui Dentro da nossa pasta Wii U Beleza Fechei aqui Vou remover o arquivo com segurança O arquivo, ó O nosso cartão Vamos lá no nosso Wii U E vamos fazer o teste Coloquei aqui O cartão Liguei aqui o console Tá? Vamos aguardar aí A inicialização do console Aguardando aí Vamos aguardar E aguardando aí Aguardamos aí Até ele mostrar Nossa tela aí Foi desligado Forçado, né? Ok Teve que ser desligado Ele não sai daquela tela Quando ele dá Essas mensagens De erro de tela preta Não sai nela De jeito nenhum Tem que desligar Forçado mesmo Forçado mesmo Mais uma vez, galera Lembrando, tá? Todos os erros aqui citados E corrigidos São erros produzidos, tá? A gente descobre o erro Identifica como é que resolve ele Tá bom? Então, galera Vamos lá Simplesmente aqui Vou entrar de novo Nosso desbloqueio Seja ele Index In Seja ele Pelo Hack Seja ele Pelo Hack Pelo Hacks Tá? Tanto faz Vou clicar aqui Vou fazer a ativação Do meu desbloqueio Tá? E a gente aguarda aí Vou deixar o cardzinho Aqui também Passando aqui, tá? E como tá fazendo Desbloqueio O link Na descrição do vídeo Como sempre Tá? A gente aguarda aí E vamos ver se vai Resolver aí O nosso erro aí O que a gente fez E pronto, galera Resolvido aí Mais um erro aí Resolvido aí Espero que vocês tenham gostado Aí, tá bom? É isso aí, galera Fui